Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Será que ele vai falar Sene apenas Quando eu for falar, porque eu deixei um espaço Sem querer No Enic Pode ser Ok Ok, enfrenta esse cara Primeiramente a de qualquer coisa Ok Chaves Duas chaves Não é o que eu esperava Mas tudo bem Ok, bora Ok, senhor Vai cair Também vai se lascar Ok Se lasque Ah sim, os chefes eles estão randomizados Também, então pode ser que a gente encontre qualquer coisa No meio do caminho E eu não sei mais Que é Standard Triforce Hunt Basicamente é isso Ok, deixa eu dar uma Tá Gotta go fast aqui Deixa eu dar um gotta go fast aqui Amigo, você vai ter outra chave? Não, você tem só um coração E você vai ter outra chave? Tome Sim Sim, ele vai ter outra chave E um cogumelo Cogumelo Tá, a gente pode falar com a Camuela já Tá Ok Nada muito complexo Eu acho Ok Tá, senhor Você Eu acho que o cara que tá aqui Ele é só Ele é só pra gente Bater mesmo É dois vasos, né? Sim Chave grande Oi, tudo bem? Sou Cenic Criação cheio Boa Eu vou Go fast Vroom Olha só como fast eu estou Uh Uhul Super fast Acho que aqui eu posso dar fast também Olha só Ok E a gente pode fazer isso sem se sentir errado Porque olha só É só o jeito dele estar andando Ele só anda rápido Sim Ok Ok Bora Tá, e com isso a gente tem que dar a volta aqui Ok, tome ele Tome ele Muito bem Senhor, tome ele também Já que eu tenho um arco, né? Por que não? Muito útil nesse momento Tem que ir pra cá e pelo meio, né? Você vai falar comigo? Não, não Fala comigo Ó Pã, pã Ok Aqui goto go fast Goto go fast Goto go fast Empurro bagulho Empurro bagulho fast Empurro bagulho Oh Acabei de lembrar que aqui Não tem luz, né? Pera, eu tenho Como eu tenho luz? Eu não devia ter luz Tipo Né? Por que não tem luz aqui? Será que o Sennick ele tem a luz própria? Porque eu não tenho Eu não tenho Peraí Tem um rato aqui Mas tem mais alguma coisa? Não, acho que aqui não tem nada, né? Acho que aqui é caminho livre Por que que eu tô Eu não sei Eu não devia estar com essa lanterna aqui Ou será que é mais escuro mais pra baixo? Acho que aqui já era pra ser escuro o suficiente Acho que aqui já era pra ser escuro o suficiente, né? Ah, isso aqui é só Só cobras, né? Nossa senhora Eu tô apanhando Todas elas, por sinal Ok E todas elas me deram coração Gostei Ou aqui é mais escuro Não Eu literalmente não sei Por que eu estou enxergando Nesse local Eu literalmente não faço a menor ideia Do que aconteceu aqui Por que que eu tô com a lanterna? Ok Ok Tá, dinheiros apenas Eu acho que é só isso que a gente tem aqui, né? Você pode, acho que, completar E... É isso A gente não tem mais nada aqui É só ir até o final mesmo Aqui é o final Hum, se eu tivesse Se alguém dropasse uma bomba aqui Ia ser tão bom, hein? Se alguém dropasse uma bombinha aqui Ia ser tão legal, hein? Você tem a chave Se alguém dropasse uma bomba Ninguém vai querer dropar uma bombinha, não? Ia ser tão divertido Se tivesse uma bombinha aqui, né? Tá, eu tenho que tomar um pouco de cuidado Que eu vi que agora minha vida Tá um pouco lascadinha, né? Ok Calma Tá, pega aí Up Trap Trap Ninguém vai dropar uma bombinha pra mim Vou ficar triste assim, sem mão, mas Ok Gastou todas as minhas Ninguém vai me dar uma bomba Nope Tristeza Também... É, eu só tenho um... Um cogumelo no momento Um momento nada mais que um cogumelo Ok Ok Sai você Você também se lasca Ah, droga Isso é o fast? Droga Eu devia ter tirado esse som Eu coloquei o barulho do som rápido Porque o que? O Sonic? Sonic gosta com o fast, não é mesmo? Até o barulho acaba... Ai, está irritando Eu não lembro É esse? Eu não lembro se é esse ou aquele Não é esse Não é esse É esse Ah, socorro Socorro Ih Ih Tá Não Ah, vamos embora Droga, eu errei no barulho Era pra ser o barulho mais de boa Não, foi um barulho super rápido Socorro Me cura, pelo amor de Deus Ninguém me cura desse lugar O que você tem aqui? Um mapa Eu não quero cura Ninguém vai me curar mesmo Desculpa, gente Pelo esse barulho Eu peço muitos perdoens Eu, eu, eu Eu me confundi Eu me confundi, gente Eu me confundi Desculpa Deixa eu morrer aqui Desculpa É, eu não aguento Fica os anéis Eu prefiro morrer do que Sanctuary Eu prefiro morrer do que ficar com esse barulho na cabeça Muito bem Bom, com isso nós temos agora o mundo aberto Bora Primeira coisa que se fazer Eu poderia falar com a bruxa Mas eu acho que eu vou primeiro lá pro Pra aqui Porque Porque sim Um monte de baú Fácil E é isso E aqui começa a minha cabeça A ficar Meio maluca Deixa eu falar com esse cara aqui Com você, né Ok Master Sword Boa sorte Tá Ele só falou Eu gosto de ti Ele só falou Porcaria Ok E aqui O outro tá aqui Tá Aqui, né Bomba Deixa eu ver se vai ter bomba Na outra Casa aqui primeiro Eu nunca me esqueci de tão bem usar Fast Forge Plã 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 Bom Não É o raião Ok Raião Bomba Me dá bomba Ah Escudo Ninguém me dá bomba Me dá bomba Tá Eu tenho um escudo Pequeno escudinho Eu só quero Eu só quero Bombas Aí eu vou ter que comprar Ele vai me fazer Comprar bombas Eu preciso de dinheiro Aqui também Tá Tem mais uma casa Que a gente tem que Entrar por trás Cadê Tem a casa do menino Você é um menino Me dê coisa Ele me dá coisa Eu preciso de um jarro Verdade Você é um jarro garantido Não é? Não é bombas Ótimo E uma galinha Ok Tá Primeiramente Temos três bombas Né? Com as três bombas Nós podemos Primeiramente Fazer isso aqui Uma bomba aqui Uma bomba vai na cabeça E o movimento é sexy O movimento é sexy Mais o coração Ótimo Agora eu preciso de dinheiro Uh Ok 100 O suficiente para comprar O bagulho do homem Home Bagulho O que você tem? Eu sei que está muito acelerado Mais um pedaço de coração Tá Esse aqui Eu vou fazer Essa jogatina Super acelerada Gota Go fast Na jogatina Bomba Cadê Bomba Bomba aqui Ih Já fiz caca ali Eu acho que eu já fiz caca ali Ok Dinheiro 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 Nossa Bastante dinheiro Mais no coração Isso Tá Eu não vejo Triforces 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 Ah Isso Isso Ah Ok Moon Pearl Ok Isso é sensacional Lanterna Que eu já tinha Porque eu já tinha Né Eu não sei porquê Mas eu já tinha Mais uma Triforce E Flippers Wow Tá Tá Caramba Isso aqui Puga muito Minha cabeça Porque tipo Wow Entendeu É tanta Tanta informação Que eu fico E atordoar Eu tenho mais uma Eu tenho mais uma bomba Dá pra eu entrar ali Naquela casa É essa aqui né Se explode ali Tem um baú Tá E aí acabou Minhas bombas De novo Ok Não Fica Esse aqui Tá Mais um baú Mais um baú Mais um pedaço De coração Caramba Tá Duas Triforces Eu sei que ali Não tem nada Aqui Eu compro Eu compro coisa aqui Tem bobo pra comprar Tem Ótimo Mas eu tenho dinheiro Tá Ótimo também Eu acho que era isso Que tinha aqui né Tá Tem esse cara Aqui Eu não ligo Tá Aqui não dá pra gente Fazer nada ainda É Tem o martelo E aqui Embaixo A gente tem O que a gente tem Na biblioteca Diga-se de passagem O que a gente tem aqui O que a gente tem aqui Temos Rupees Tá A gente não precisa Voltar aqui E a gente pode Pegar também aqui né Pra quem não sabe Tem uma passagem Um jeito fácil Eu não tenho bombas Ah Eu não tenho bombas Tá Mas o que que tem aqui Mais um pedaço de coração Tá Então eu preciso Voltar pra cá Mas eu preciso de bombas né 20 Rupees Claro Tá Tá Consegui de volta Tá Eu acho que aqui É só Rupees mesmo Ah Tá Cara Eu tenho Tá Tá Calma lá Eu tenho Eu tenho Eu tenho Tá Eu tenho Um cogumelo Eu posso ir lá Pra outro lado Ah Eu tenho A flippers Eu posso Fazer aqui Embaixo Acho que eu já posso né Fazer aqui Tem bastante vida também Então tá tranquilo Eu não lembro se eu preciso Da flippers Pra fazer Ah não Preciso Tem um baú aqui né Eu preciso de bombas Também Tem um raio O raio era pra liberar Outra coisa né Eu tô tentando Eu tô tentando Minha cabeça dói Aqui tem um baú né Tem Tem um baú E eu posso tirar a água Desse lugar Uma coisa É Só isso que eu posso Fazer aqui Mas eu vou ter que fazer isso De novo Mas aqui tem um item Também Que é Muito dinheiro Eu posso subir lá Na Uh Ok Tá O que eu posso fazer aqui É fazer um super zoom Ah Pega aí Posso pegar Teleportes também E tem um que me leva Lá em cima né É Olá Ok Isso é um bom atalho O que tem nessa caverna aqui Isso é um excelente atalho Acho que é passagem aqui né O que tem aqui É só a Great Ferry Só a Great Ferry Só a Great Ferry Só a Great Ferry Ok Mas é Eu posso ir direto pra cá já Ok Ver com a mulher lá da Ah Ah Outra coisa que eu podia ter feito também Era ter ido lá na No lugar onde tem o cogumelo E ver o que tem lá É Tem isso também Ah O que que você Tem pra mim Tá 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 You got to give Mushroom Ah Pra ele Pra você Eu ganhei um Coração O que é You got to give me the mushroom Eu estou com ele Ah ok Desculpa Desculpa O que que você me faz Ah eu preciso Preciso sair da tela Qual que era a ideia mesmo Essa ideia tá da tela Acho que era isso Eu já posso ir pros horas também E ver o que que ele tem lá pra mim Dinheiros Bom Eu posso ir pros horas Eu posso ir pros horas Eu não posso ir pros horas Eu posso ir pros horas né Eu tenho teleportes Eu posso nadar Tem coisas aqui né Não é cachoeira aqui Eu não entrava em uma cachoeira né Aqui só Mas tipo assim Onde vai esse meu teleporte Ah esse teleporte só vai daqui pra lá é Ai que chatinho Ah Então É melhor eu vir pra cá mesmo E fazer O caminho Da Aqui Eu não tenho bombas né Eu posso comprar bombas Pra falar a verdade Que vai ser muito útil Comprar bombas Eu acho que aqui Eu só preciso de bombas Eu vou morrer Tinha algo aqui Então tem esse teleporte também Esse teleporte me leva pra onde? Zoras Ok Eu vou morrer Sim Com certeza Claro Uhuhui Ok Ahn Tá Olá Ocarina Muito bom Isso me facilita Mais o peso de coração Que me dá mais o coração Ok Ok Tá Eu acho que eu Peraí Eu acho que eu vou parar aqui Então eu vejo vocês No próximo episódio De que? Que que ele falou Aqui? Você vai vir aqui Para pretenderem que você Tinha algo De que você 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 Ok Eu vejo vocês No próximo episódio De que você Subir Ali um monte O monte Montado Exatamente Até a próxima Valeu E falows Música 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 Legenda Adriana Zanotto